Ricardo Strauss, estamos aqui na divisa entre os bairros Tereza Cristina e Boa Vista. Conversar com a Anne Michele, moradora do bairro e grande lutadora em prol de melhorias na comunidade. Nós estamos em cima de uma ponte que, segundo a Anne me falava, já foi uma conquista através do programa Linha Verdade. Essa ponte hoje é uma ponte boa, de ferro segura, mas ela não era assim, né Anne? Não, não, essa ponte era uma ponte de madeira, madeira bem precária mesmo e através do Canal 19, com o Ricardo aqui fazendo a matéria, a gente conseguiu esse benefício para nossas crianças, que essa ponte serve para a travessia do acesso à escola Elisa Sampaio. Está havendo um problema aqui porque a Anne Michele disse que as crianças estudavam em uma outra escola e depois teve uma questão de melhoria lá. Por que as crianças de lá estão estudando aqui agora? Então, as crianças estudavam ali no Tereza Cristina e elas saíram dali e vieram aqui para o Boa Vista com uma promessa que eles iriam fazer uma reforma, né? E essa reforma acabou ficando, deixaram a escola aqui no Boa Vista mesmo e acabaram ocupando o espaço da escola para uma outra coisa. Essa promessa de melhoria lá faz quanto tempo? Olha, Beto, eu não sei te dizer o tempo correto, mas eu acredito que já vai fazer uns dois a três anos mais ou menos. Até a gente conversava aqui em off ainda há pouco, ela dizia aquele provisório que fica para sempre, quer dizer, olha, vamos melhorar essa escola aqui. Enquanto a gente melhora a escola, vocês vão lá para o Boa Vista, fica mais longe de casa, mas quando voltar para cá vai estar melhor. Só que já faz quase três anos e nada de concretizar. Exatamente, eu achei que provisório seria só na minha casa, né? Mas não, era uma promessa de uma escola de dois andares ali no Tereza Cristina, eu fui em várias reuniões, segundo as pessoas que organizavam as reuniões, já tinha a verba ali para começar a escola. E colocaram as crianças aqui do lado do CI, que aqui com a promessa de voltar e não voltaram mais, acabaram usando o espaço da escola para outra coisa. Esse é o problema agora, porque, claro, as crianças daqui têm que atravessar essa ponte para ir para a escola aqui no bairro Boa Vista. E olha a situação do Matagal, por onde as crianças são obrigadas a passar quando vêm para a escola e quando voltam da escola para casa. O mato está tomando conta aqui, da lateral deste valo que existe aqui na região, não é? E esse é o caminho que as crianças percorrem para ir para a escola, isso aqui que é a preocupação, não é? Isso, Beto, é a nossa preocupação, porque aqui assim que sai da ponte a gente vê um portão, né? Esse portão ele não está livre para o acesso, né? Então as crianças elas têm que percorrer todo esse caminho de Matagal. E são crianças de oito, nove, dez anos, né? Então eu como mãe, a minha filha ela vem, não é todos os dias que eu consigo trazer, eu tenho muita preocupação pelo tamanho do mato e também a gente está no momento de prevenção, né? E olha só, esse Matagal todo aqui a gente está à mercê, assim, das coisas ruins que podem acontecer. Então como são crianças que muitas delas vêm sem acompanhante, sozinhas, a gente tem que cuidar, tem que prevenir, tem que ajudar. Você acredita que esse portão sendo aberto melhora a situação? Por que ele fica fechado? Pelo que eu sei, esse portão se ele fosse aberto, com certeza ele seria muito melhor, porque as crianças não precisariam fazer todo esse acesso ao redor desse mato, né? Elas sairiam da ponte de ferro. Há uma pessoa que eu fiquei sabendo, a prefeitura só vai liberar quando tiver um guarda. É triste, né? A gente saber que a gente não tem um guarda para uma escola que veio como provisória e acabou ficando e a gente não tem um guarda. E isso nos deixa aborrecidos como mãe, enfim, como comunidade. É muito feio esse mato nessa altura, porque as crianças já passam pelo Rio Criciúma, que é uma coisa, né? Complicada. Então vamos fazer o seguinte, vamos pedir que eles revejam isso com carinho para nossas crianças, para o futuro do nosso Brasil, e limpem os matos e coloquem o guarda e liberem o acesso do portão. É certo. Pedido feito será colocado na mesa do secretário Tita Beloli. As imagens são de Jean Kleber e eu sou o Beto Silva para o programa Linha Verdade.